A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ele respondeu, No que eu posso lhe servir? Nunca mintas para mim. Sejas sempre honesto. Não ligues se alguém vier a te chamar de bobo da corte. Mas, senhor, eu nem sei como começar. Ligue-se só em mim. Com o tempo irás aprender tudo o que eu quero de ti. Sim, senhor, respondeu. O mesmo dali por diante começou a falar coisas que nunca tinha dito. Muitos ficaram admirados dizendo, De onde vem essa pessoa agora falar melhor do que qualquer um que tanto estudou? E a sabedoria cada vez mais aumentava neste jovem. Passou então a ser um instrumento nas mãos do seu rei. Sua rainha quis que um dia viesse a se encontrar com o mesmo, Junto com o seu rei. O mesmo sem saber pôs em seu colo, carregando por um curto espaço. Mas, de repente, desapareceram o rei e a rainha. Então viu que alguma coisa tinha acontecido, Mas não percebeu o que tinha sido. Só ele, o primeiro a pegar sua rainha no colo. Como também carregou o seu rei. Como se estivesse carregando duas crianças. Este foi o maior encontro de um jovem com seu rei. Onde hoje, este está sentado junto com toda a corte. Uma história jamais vista. Na realidade, este tornou-se, para toda a humanidade, Um personagem de grande destaque. Porque, antes, nada sabia de reinado. Só ouvia. Mas não conhecia como era entrar em um palácio tão lindo, Que não quis mais sair. Por muitos anos, continuou trabalhando para o seu rei. E o rei deu tudo o que ele precisava, Para que sua família, Viesse a ter o direito pelo que ele herdou do seu rei. E esse és tu, meu filho, Pedro II. Jesus de Nazaré, Papa Pedro II. As datas dos acontecimentos. Bento da Conceição. Nasceu no Rio do Meio, dia 19 de fevereiro de 1935. Município do Rio do Meio, Itajaí, Santa Catarina. Data da sua conversão. 10 de junho de 1972, No município de Joinville, Santa Catarina. Data e local que recebeu a assinatura de Deus. Março de 1992, Na localidade de Itacoarinhas, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Data em que recebeu a primeira mensagem. 10 de novembro de 1994, Em Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Data em que foi eleito por Deus, Como o último profeta. Pedro II. 26 de junho de 2005, Em Montreal, no Canadá. No dia 16 de janeiro de 1997, Jesus disse, O teu nome será mudado, Como foi o de Saulo. No dia 26 de junho de 2005, Em Montreal, no Canadá, Deus passa a chamá-lo de Pedro II, Um líder para guiar o pequeno rebanho. Em 1972, Foi chamado por Deus, Com 37 anos. Morreu com 82 anos. Mais da metade da sua vida, Dedicada somente ao pregar o Evangelho, E guiar esse povo que somos todos nós. Merece todo o nosso carinho, E todo o nosso respeito. Agora eu não sei se eu vou conseguir, Eu vou tentar. Mas eu vou tentar com a minha alma. A Ana vai tocar lá, E eu vou cantar ali para ele, E eu vou lá pertinho dele. Só um pouquinho, Ana, Para eu chegar perto dele.